Abertura O Atlético Mineiro e o Grêmio são os principais concorrentes Mas ainda assim o Palmeiras é o time Que tem um dos melhores técnicos do Brasil atualmente O Cuca E tem um elenco muito bom Não é só o time principal, mas tem um banco bom Se o Gabriel Jesus continuar até o Final do ano, eles vão ter o melhor jogador do Brasileirão Provavelmente, o artilheiro Então eu acho que o Palmeiras tem um time muito forte Que tem mais chances de todos Pra ganhar Dentro de todos os concorrentes, eu acho que ele tem mais chances Iago, e você? Em quem você aposta? Olha, o Jacob matou em entrevista Eu ia falar o Palmeiras também Porque tem um time muito forte que está jogando pra isso Tentaram comprar agora há pouco O Vitor Hugo e o Roger Guedes O Palmeiras não liberou Porque quer ser campeão E com certeza com o Gabriel Jesus ficando É um dos elencos mais fortes do Brasileirão E tem muito jogador Tem Moisés, tem Clayton Xavier Do meio pra frente são milhares de possibilidades Atlético Mineiro pra você não significa nada? É o time forte Eu quero ver esse Otero que chegou agora É o time forte também, acho que está brigando Você acha que está entre esses dois aí? Está entre esses dois, pra mim Agora vamos continuar aqui Seleção Brasileira nas Olimpíadas Você acha que tem chances esse time? Olha, tem que ver Porque seleção olímpica é sempre uma coisa Muito difícil de falar Mas parece que turbinaram o time Ah, o time é forte, o time do Brasil é forte Mas todas as seleções olímpicas Tem sempre aquele mini craque lá Que está chegando agora e ninguém conhece Então acho muito difícil de falar Mas o time do Brasil é forte Eu gosto da ideia de jogar com o Rafinha Com o Neymar Com o Gabriel Jesus ali Eu acho um time forte Você não acha que ao invés de chamar o Augusto Chamassem o Léo dos Santos Que já joga com o Gabigol? Ali não precisaria nem montar um esquema Olha, as duas opções são muito boas Eu sou mais Lucas Lima Mas pra mim você pode escolher entre esses dois E se o Liverpool liberasse Eu escolheria o Felipe Coutinho Você se encaixaria bem nesse time, né? Pra mim o Coutinho joga em qualquer seleção brasileira atualmente Eu também acho E você, seleção olímpica? Olha, como o Iago falou Olimpíadas é sempre um negócio muito difícil Porque como são muitos jogadores jovens Sempre pode ter algum craque que nós não conhecemos Por exemplo, o Messi começou a surgir mesmo Para o futebol internacional Não foi na Barcelona Foi na Olimpíada que a Argentina ganhou Mas eu acho que De todas as seleções brasileiras sub-20 que eu vi Essa é a que mais me agrada Sub-23, desculpa É a que mais me agrada Porque o trio de ataque pra mim é fenomenal Que é Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus É um time muito bom E o meio de campo que vai acionar esse pessoal? Olha, o Rafinha Alcântara O Alas Tem muito jogador bom nessa seleção olímpica no meio de campo Justamente Eu não acho que o Renato Augusto devia fazer parte dessa seleção Porque o meio de campo comparado com outros setores Não é uma posição que precisa ter tanta experiência Agora faz falta um cara que tenha um perfil de capitão mesmo Que nem o Miranda ali na zaga Você acha que deveria dar a chance pra ele ali, né? Pra mim é que eu sou suspeito de falar porque eu sou fã do Miranda Eu também gosto muito Dentre as pessoas que estão disponíveis pra seleção brasileira Com mais capacidade de capitanear o time Eu acho que o Miranda ia ser o melhor Porque, francamente, o Renato Augusto Por melhor que ele possa estar aparecendo jogando um campeonato chinês O nível de campeonato chinês é abaixo do campeonato brasileiro, por exemplo Ele teria que ter um tempo maior de treinamento aqui com esse pessoal, né? Com certeza O Praes, pra mim, ele é uma referência Ele é um ótimo goleiro Eu acho justo dar uma chance pra um ótimo goleiro Que nunca teve uma chance na seleção agora Porque ele não vai ter mais Depois da Olimpíada ele não tem mais chance E ele é um cara que tem essa experiência O Neymar é um craque Ele não tem experiência Pra mim eu sou contra tratar ele como capitão Mas o Renato Augusto não justifica O outro do Santos O Gabriel? Não, o Léo Meio de campo Olha o Léo Cittadini, né? Lucas Lima Ah, Lucas Lima Ele tá acostumado a jogar com o Gabigol, né? Eles têm uma jogada no Santos É, então, mas o Lucas Lima pra mim é um cara que... É, porque você não gosta dele, né? Não, é da pessoa Eu acho que ele é um grande jogador Mas eu acho que você tem que levar caras que realmente tragam um bom exemplo Pros jogadores de seleção mais novos, assim Porque o Lucas Lima pra mim Eu, quando eu torci por ele no esporte Eu vi aquele um pouco desagregador, assim Você vê que ele é um cara que apesar de ser um craque Ele é desplicente Ele tem um estilo, sei lá, semelhante ao... É que eu não quero comparar ele ao Ronaldinho, né? Porque o Ronaldinho é muito mais bola que ele Mas é aquele cara que... Vai, tá bom Joga muito Ele desplicente, né? É, ele não tem aquela pegada, assim Bom, mas enfim, você acha que esse time tem chance, né? Dentro de todos os times, eu acho que o Brasil é o time com mais chance de ganhar a Olimpíada Se fosse pra apostar, eu apostaria no Brasil Tá falado Peraí Fabrício, quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Ah, perguntar lá Isso também, é É, eu sempre queimo a língua, né? Ah, é Eu acho que vai ser o Palmeiras Porque apesar de ter um grande time Do lado da Fechalé Tem um bom time É um bom elenco Porque o melhor time, na minha opinião, é o do Santos Se eles mantiverem... Já vai embora o Gabigol Cargo Oliveira Zeca, Thiago Santos Lucas Lima O time melhora o do Santos Mas eles não tem peça de reposição Então eu acho que o Palmeiras, por ter investido mais É obrigação de ser campeão E acho que eles contrataram bem Apesar do... Acho que o Gabriel Jesus fica até o final do ano Se ele ficar, eu aposto que dá ao Palmeiras Dudu, Gabriel Jesus Moisés joga muita bola O banco não é ruim Acho que a gente consegue ser campeão esse ano Você acredita? Acredito Sem dúvida Agora diz aí Seleção Olímpica Seleção Olímpica é uma incógnita, né? Uma turbinar o time Eu acho que no papel é um timeaço, né? Um ataque com o Gabigol Gabriel Jesus e Neymar Se eles jogarem o botão com o somado É pra ser campeão Agora É uma incógnita, né? O Brasil, na minha opinião Eu falei na Copa do Mundo Tinha uma seleção que no papel Acho que quase ninguém questionava Hoje aparece um monte de gente falando que o time era horrível E não era No papel Infelizmente o Neymar mudou Mas eu acho que A seleção Olímpica tem tudo pra ser campeão Pelo papel Aquele menino do São Paulo Rodrigo Caio É um timeaço Pra jogar com amadores Eu acho O Messi já não joga pra Argentina Então eu acredito muito no Brasil Dessa vez, né? Chegou a vez Chegou a nossa hora Tá com a lado Valeu Pedrão Na frente do E aí Oh E aí E aí E aí Obrigado.